Olá amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Vamos ao webjornal do paulomaciel, mais uma edição para você que acompanha os meus sites Olha, multas de trânsito mais altas para motoristas infratores, é isso mesmo Desde o dia 1º de novembro estão vigorando multas mais altas Procure então você que é motorista verificar essa questão dos preços, dos valores das multas Falar ao telefone meu amigo, minha amiga, nem pensar em O mega empresário Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos está muito alegre É, passou a frente de Hillary Clinton na disputa presidencial norte-americana Hillary está sendo prejudicada por utilizar e-mails pessoais para casos oficiais O que configura crime lá nos Estados Unidos Hillary tinha 12% a mais que Donald Trump Agora o Trump está na frente em um número que também pode configurar um empate técnico O Barcelona perdeu para o Manchester City nesta terça-feira, dia 1º de novembro O Barcelona perdeu por 3x1 e jogou com o Neymar e tudo Aliás, o Neymar comprou uma casa por um valor que dizem que é de 20 milhões de reais Tem até aeroporto na casa, hein? É, o Neymar está ostentando, né? Mas ele pode, né? Está ganhando bem, está faturando bem e jogando bem também Só que o Barcelona acabou perdendo para o Manchester Justiça Federal manda desocupar IFES no Espírito Santo É uma decisão da Justiça Federal Mandou os alunos desocuparem o IFES, o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo Em Vitória Essas ocupações estão causando já muitos problemas Inclusive o adiamento de provas para milhares de alunos do Enem Alguns vão poder fazer, mas outros não vão poder por causa de certas ocupações E uma pesquisa sobre o uso de agrotóxico indicou que a gente tem que ficar de olho É, o Pimentão apresentou 19 tipos de pesticidas em uma análise sobre o uso de agrotóxicos em São Paulo Agricultores devem então cuidar para não colocar tanta química na lavoura, não é? Vamos cuidar um pouquinho mais porque isso faz mal para a saúde Se não fizer agora, vai fazer no futuro E a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, indicou que a gasolina mais barata no país Está sendo vendida no Distrito Federal A segunda mais barata em São Paulo E a mais cara no estado do Acre E vamos a mais uma informação Transição em Colatina Pois é, o governo de transição do futuro prefeito Sérgio Meneghelli Já está trabalhando com o governo atual, a administração atual do prefeito Leonardo Deptuski Já houve uma reunião e nesta semana acontecerá mais um encontro das equipes de transição A do governo que está no poder e a do futuro governo que vai iniciar os seus trabalhos em janeiro de 2017 Bem, estas são algumas notícias aqui do Web Jornal do Paulo Maciel Daqui a algum tempo tem mais notícias nesse nosso pequeno aperitivo Sobre os fatos que acontecem no Brasil, no mundo e na nossa região Muito obrigado, minha saudação a todos Do facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio E também do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com E aí E aí E aí E aí E aí